Eu sou Simão Pedro, sou sociólogo e professor e eu apoio a campanha A Vale Destrói e o Povo Constrói. A Vale, depois de quatro anos daquela terrível tragédia, só se preocupa em se defender junto aos seus investidores, se defender a sua imagem e não está nem aí com o povo. Eles não conseguiram até hoje pagar as indenizações, reconstruir as casas. Então o MAB e outras entidades estão construindo essa campanha para construir uma casa para mostrar que é possível sim reparar os danos para aquelas populações, moradores que foram duramente atingidos, que perderam suas casas, muitos perderam vidas, e que é possível sim, num gesto de boa vontade, fazer com que a justiça seja feita e a população seja reparada nos danos que sofreu. Por isso, todo o nosso apoio a essa campanha para a reconstrução de uma casa para os moradores lá atingidos pelos desastres da Vale do Rio Doce.